Oi turminha, tudo bom? Hoje a Pra Samira veio contar mais uma história pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando das histórias que nós estamos contando aí. O nome da história de hoje é Alice e a Água. A Alice era uma menina deste tamanho aqui, só que ela gastava água deste tamanho aqui. Toda vez que a Alice ia tomar banho, a mãe dela falava, Alice, por favor, vá rapidinho no banho, a água do mundo vai acabar. Quando a Alice ia lavar as mãos, ela ficava um maior tempão lavando as mãos. E a mãe dela dizia, Alice, por favor, lave as mãos rapidinho, a água do mundo vai acabar. Quando a Alice ia escovar o dente, adivinha só? Ela escovava os dentes com a torneira toda aberta. E a mãe dela dizia, Alice, por favor, não escove os dentes com a torneira aberta, a água do mundo ainda vai acabar. Mas a Alice não ouvia a mamãe dela e todos os dias a mamãe dela falava sobre isso. E a mãe da Alice era o contrário dela, ela cuidava muito bem da água do nosso planeta. Ela tomava banhos rápidos, escovava o dente com a torneira fechada, lavava as mãos direitinho, mas um pouquinho mais rápido. Usava baldes para lavar o carro delas e não usava mangueira. Estava sempre cuidando da água com muito carinho, porque a mãe da Alice sabia da importância da água pra gente. Um dia, a mãe da Alice já estava cansada daquilo. Sentou com a Alice e falou mais uma vez sobre o quanto a água era importante pra gente e o quanto seria triste se a gente ficava sem água. A Alice ouviu a mamãe dela falar assim. Muito brava. A mamãe da Alice explicou que nós precisamos beber água todos os dias. Explicou que nós usamos da água para preparar os nossos alimentos, as nossas comidinhas. Explicou pra Alice que nós precisamos da água para tomar banho, higienizar as nossas mãos. A gente precisa de água pra tudo. Mas a Alice ficou muito brava e falou mais uma vez. Isso mamãe, eu já estou cansada. E a mãe da Alice ficou muito triste aquele dia, pois ela queria que a Alice cuidasse da água com tanto carinho como ela cuidava. No dia seguinte, olha só o que aconteceu. A Alice acordou e foi tomar o seu banho para ir para a escola. Quando ela abriu o chuveiro para tomar banho, não saiu nada de água. A Alice ficou desesperada. Ela começou a chorar no banheiro. Começou a ficar em pânico e não sabia o que fazer. Estava morrendo de medo de contar para a mamãe dela que ela havia acabado com a água do planeta. Então, a Alice ficou o maior tempão trancada no banheiro. Então, a sua mãe veio e bateu na porta. Alice? Oi mamãe, por que você está demorando tanto no banho, minha filha? Já vou. Ela estava sem saber o que fazer. Depois de muito tempo, a mãe da Alice veio e abriu a porta do banheiro. A Alice ainda não havia nem tirado a roupa para tomar banho. A mãe dela falou, Alice, o que está acontecendo aqui? Está dando horário de irmos para a escola. A mãe dela já estava furiosa e chorando muito, a Alice disse, mamãe, me desculpa. Eu acabei com toda a água do planeta. A mãe dela, sem entender o que estava acontecendo, acalmou a menina e foi tratando de saber dessa história. A Alice estava apavorada. Ela mal conseguia falar. Após acalmar, beber um copinho de água, a Alice contou para a mãe dela que quando abriu o chuveiro, não saiu água nenhuma. Ela pediu um milhão de desculpas por ter acabado com a água do planeta e perguntou para a mamãe dela o que ela podia fazer para ajudar as pessoas e o planeta, agora que não teria mais água. A mamãe da Alice nem sabia o que estava acontecendo e foi logo ver. Sabe o que era? Estava tendo uma reforma na rua da Alice e, para isso, precisou fechar a água da rua toda. Por isso, não estava saindo água na torneira da Alice, no chuveiro da Alice, nem na casa dela, nem na dos vizinhos. Mas a mamãe da Alice aproveitou todo aquele pânico para explicar para ela como era necessário a água para o nosso dia a dia e quantas coisas a gente deixa de fazer sem água, não é mesmo? Então, eu aposto que quem está ouvindo essa história já toma banhos rapidinhos, lava a mãozinha bem direito, mas rapidinho, que já escova os dentinhos com a torneira fechada, que já ensinou o papai e a mamãe a lavar o carro com balde ao invés de mangueira, porque a água do nosso planeta é muito importante. Então, ninguém aqui dessa turminha vai ser como a Alice, não é mesmo? Depois desse dia, a Alice começou a fazer tudo o que a mãe dela falava e até ensinou para os amigos dela a importância da água naquele dia, porque ela não queria ter ido para a escola sem estar limpinha. Chegou na escola já falando sobre esse assunto e os amigos todos pararam para prestar atenção. Então, vocês sempre podem contar para um amiguinho, para o papai, para a mamãe, para toda a família de vocês, como a água do mundo é importante e como a gente deve cuidar dela, combinado? Um grande beijo e até a próxima!